Música Olá, vamos lá para mais um Informe Maranhão? No Rio de Janeiro, Flávio Dino participou de debates sobre saídas democráticas para a crise. O evento foi realizado no auditório Josué de Castro, no Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, na segunda-feira, 12 de junho. O Maranhão ocupa a sexta posição no ranking nacional de vacinação contra a gripe. Isso é resultado da mobilização dos 217 municípios para a campanha nacional de vacinação. As cidades maranhenses ultrapassaram a meta de 90% de cobertura contra a gripe estabelecida pelo Ministério da Saúde. Um posto de registro foi instalado na maternidade Benedito Leite para emissão de certidão de nascimento. O convênio foi firmado com a 4ª Zona de Registro Civil das Pessoas Naturais do município de São Luís. Mais uma ação de cidadania do governo do Maranhão. E esse Informe fica por aqui. Espero vocês na próxima edição. Até a próxima! Música